Quatro coisas que não podem faltar na porta de entrada pra atrair prosperidade e saúde pra dentro da sua casa. Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa pra você atrair mais saúde, harmonia familiar e prosperidade financeira. Então se você se interessa por esse assunto, já me segue aqui, já clica no coraçãozinho, porque diariamente eu posto conteúdo como esses aqui pra te ajudar. E é o seguinte, o que não pode faltar na tua porta de entrada? Primeiro de tudo, o número da sua casa bem visível. Não importa se você mora em casa ou apartamento, o número tem que estar muito bem visível. Isso atrai mais oportunidades pra você e pra quem mora com você. Segunda coisa, iluminação. Uma porta de entrada bem iluminada que indique que ali é a entrada das energias das pessoas da sua casa. Terceira coisa, não ter nenhum objeto bloqueando a passagem. Então deixar o vão bem livre, deixar a porta todinha livre pra boa energia entrar. E a quarta coisa que é muito boa pra você ter na sua porta de entrada são plantas. Inclusive aos pares, uma de cada ladinho. Isso atrai energias semelhantes às nossas. Pessoas com os mesmos valores, pessoas com os mesmos ideais e os mesmos objetivos. Então plantinhas aos pares também é muito bom. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui se você tem essas quatro coisas aí na sua porta de entrada e já clica no aviãozinho que tem aqui pra mandar isso pra alguma pessoa que esteja precisando abrir a casa pra saúde e pra prosperidade também.